As vésperas do feriado prolongado, na próxima segunda-feira, Independência do Brasil, a fiscalização nas orlas e também nas estradas que ligam a capital paulista ao litoral vai ser intensificada. A principal preocupação é que com o feriadão as praias fiquem lotadas mais uma vez, como aconteceu inclusive no último final de semana. Com a flexibilização e o acesso das praias da região liberado, a aglomeração passou a ser uma grande preocupação. No último final de semana, a orla e a faixa de areia ficaram lotados. Nem parecia tempos em que o distanciamento social é uma recomendação. Fora que muitas pessoas não utilizam máscara. Este caminhão foi usado durante a Copa do Mundo e também nas Olimpíadas. Ele tem um espaço grande em que a polícia tem acesso ao sistema eletrônico e vai poder dar apoio à população, por exemplo, na hora de fazer um boletim de ocorrência. E o bom é que ele estará circulando pelas ruas de Santos e vai parar em pontos estratégicos. Eles são concentrados em locais com alta visibilidade justamente para servir como um ponto de apoio tanto às pessoas que moram na região, turistas, e aos policiais que vão trabalhar nessa operação. O governo do estado vai ajudar com o reforço do efetivo da polícia e a ROCAM também estará na baixada a partir de sexta-feira. Nas estradas também terá campanha de conscientização. Mesmo assim, cada um pode e deve fazer a sua parte. É importante as pessoas terem em mente que a pandemia ainda não passou. Tudo isso no sentido de levar o cidadão, orientação, no sentido de se conscientizarem de não descumprirem as recomendações das autoridades, principalmente sanitárias. E a gente espera que tudo corra bem nesse fim de semana e feriado. Obrigado. Obrigado.